Fala aí, fulano! Beleza? Seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre os dividendos do Banco do Brasil. A instituição financeira divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2023 e as informações deixaram analistas e principalmente os investidores do banco muito otimistas. Recentemente o Itaú divulgou um excelente resultado lucrando mais que o dobro do Bradesco no primeiro trimestre de 2023. Mas o Banco do Brasil veio com os dois pés para quebrar a banca. Superou os ganhos do Itaú e teve um lucro líquido de 8,5 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano. E para o delírio das pessoas que investem no Banco do Brasil assim como eu, o banco também informou que vai pagar mais de 2 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital própria. Então fica comigo até o final do vídeo que hoje você vai ver qual é o valor pago por ação, quem tem direito a receber os dividendos, quanto rendem as ações BBAS3 e qual é o risco de investir no Banco do Brasil. Antes de ir direto ao ponto, bora deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades que toda semana tem vídeo novo por aqui, beleza? Agora vamos ver os principais pontos que fizeram o Banco do Brasil ter este excelente resultado. Aqui no relatório do primeiro trimestre de 2023, para acessar este relatório pessoal basta entrar no site de Relações com Investidores do Banco. Então, entra lá no Google e digita Banco do Brasil RI que você já vai ter acesso a este e outros relatórios. Então dá para ver aqui que o lucro líquido ajustado cresceu quase 29% em relação ao mesmo período de 2022. A margem financeira bruta cresceu 38%. A carteira de crédito ampliada também deu um salto de crescimento. O índice de capital principal e o índice de Basileia que está em 16,19%. O índice de Basileia é um indicador internacional que tem a finalidade de analisar a saúde financeira de um banco. Basicamente, ele mede quanto um banco tem de patrimônio em relação ao seu volume de empréstimos. A exigência internacional mínima é de 8%, mas o Banco Central aqui do Brasil exige um mínimo de 11%. Neste quesito, então, o Banco do Brasil mostra que está com a sua saúde financeira em dia. Além deste bom resultado, nos primeiros três meses de 2023, o Banco do Brasil também está com boas condições de negociação atualmente. Podemos ver aqui que o preço sobre o lucro está muito, mas muito baixo mesmo. Se entrarmos aqui na média do PL, dá para ver que está bem abaixo da sua média histórica, que pode representar uma oportunidade. Agora, olhando aqui para o preço sobre o valor patrimonial, que é o PVP, também mostra que a ação do Banco do Brasil está sendo negociada muito mais barata do que ela realmente vale. Rolando aqui para cima, dá para ver que o valor atual da ação BBS3 do Banco do Brasil é de R$ 43,00. E sua valorização foi de pouco mais de 30% no último ano e praticamente 3% no mês atual. Um belo desempenho. Agora que já passamos pelo relatório e alguns indicadores, bora ver a questão dos dividendos. De acordo com este fato relevante, que está disponível lá no site de RI da empresa, o Banco do Brasil aprovou a distribuição de R$ 2,2 bilhões divididos da seguinte forma. R$ 351 milhões na forma de dividendos e quase R$ 1,9 bilhões na forma de juros sobre capital próprio, que é o JCP. Então o valor que será pago por ação dos dividendos é de R$ 0,12 e do JCP é de R$ 0,65. Estes valores serão pagos no dia 12 de junho de 2023. Mas para você ter direito, tem que ter ação BBAS3 do Banco do Brasil na sua carteira até o dia 1º de junho de 2023. Sendo esta então a data com ou data base, que é a data limite. Quem comprar ação no dia 2 de junho de 2023 não vai ter direito aos dividendos e JCP. Sendo esta data então a data ex. Tem que ficar bem ligado nesta data para não perder o direito ao pagamento, beleza? Agora vamos ver quanto rende as ações do Banco do Brasil neste pagamento que vai acontecer no dia 12 de junho. Para isso vamos ter que fazer umas continhas. Como os dividendos são isentos de imposto de renda, o valor que você vai receber é este mesmo, R$ 0,12. Já no JCP é descontado IR direto na fonte. Então vamos ter que multiplicar o 0,65 por 0,85 para assim chegar no valor líquido por ação, que é de R$ 0,55. Agora é só somar os dois e o valor final que vai cair na sua conta é de R$ 0,67 por ação. Então com 10 ações você vai receber R$ 6,70, com 100 ações R$ 0,67, com 1.000 ações R$ 6,70 e com 10.000 ações R$ 6.700. Basta multiplicar a quantidade de ações do Banco do Brasil que você tem na carteira por R$ 0,67. Quanto mais ações acumular, mais dinheiro vai pingar aí na sua conta. Outra coisa bem importante e que mostra como vale a pena você ficar ligado lá no site de RI da empresa que está investindo, dá uma olhada só nisso aqui. O mês de junho vai ter pagamento duplo do Banco do Brasil aos seus acionistas. Além deste do dia 12 que acabamos de ver, vai ter outro pagamento no dia 30 de junho, que vai ter o valor anunciado no dia 26 de maio e a data limite para ter direito será o dia 12 de junho de 2023. Este fato relevante, pessoal, já está lá no site de RI do Banco do Brasil desde o mês de janeiro. Tá vendo como você pode facilitar sua vida de investidor? Tá tudo lá. Os oito pagamentos com todas as datas já divulgadas. Quem estuda e tem a informação já fica sabendo quando pode contar com uma renda extra. Seja para reinvestir, pagar uma conta ou sei lá. Bora fazer o dever de casa, pessoal. E para fechar com chave de ouro, vamos falar agora sobre o risco de investir no Banco do Brasil. Não deve ser novidade para ninguém que o Banco do Brasil é uma empresa estatal. E por conta disso, a influência ou interferência política pode sim mudar a percepção do mercado em relação à empresa. A cada quatro anos muda o governo. E com isso, todo o corpo de gestão do banco, bem como sua política interna, pode ser alterada. E tudo isso pode pesar, sim, nos investidores. Outra questão é a concessão de crédito sem uma devida análise de risco, feita em grande escala para movimentar a economia. Este erro já foi cometido no passado e fez com que o Banco do Brasil passasse por maus bocados. Então o risco político sempre vai existir. Não tem jeito. Mas olhando por outro lado, tudo isso já faz parte da trajetória do banco que tem mais de 200 anos de história. E continua firme, forte e crescendo. Já passou por príncipe, rei, barão, ditadura, governo de direita, governo de esquerda, greve, revolta, guerra, pandemia. E mesmo assim, atualmente, está na lista dos 10 bancos mais rentáveis do mundo. Lembrando que não é recomendação de investimento, mas eu invisto sim no Banco do Brasil. E junto com Klabin e Taesa formam as maiores posições da minha carteira, que tem como foco o longo prazo e o recebimento de dividendos. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter te ajudado. Grande abraço e fui!